atenção volta de cuca ao corinthias tem bastidores revelados informações quentes de salazar da gazeta meu amigo é galera segundo as informações aí né o corinthias está sim interessado em trazer o cuca de volta o corinthia estaria preparando aí uma proposta né para oferecer para o cuca para ver se o cuca aceitaria treinar o corinthias tenho certeza que o cuca vai aceitar porque ele deixou bem claro no dia que ele saiu que era um sonho dele treinar o corinthias né que ele ia sair ea resolver o que tinha que resolver ia se acertar ia provar né e ia voltar quem sabe um dia ia voltar para terminar o trabalho que ele começou beleza tenho certeza que o cuca vai aceitar voltar para o corinthias